Conhece todos os meus segredos Eu sei que o amor é intenso É com você que o sonho é tão real É nos seus braços que amanheço o dia Me faz sentir fora do normal É por você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela metade Que ficar sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te imagino e quero ter você por perto É a minha vida e o seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e o seu amor sou eu É por você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela metade Que ficar sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e o seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e o seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e o seu amor sou eu É a minha vida e o seu amor sou eu E o seu amor sou eu E o seu amor sou eu